Também outras questões na demanda dessa agenda e o presidente Emanuel Carneiro também fez um contundente pronunciamento falando sobre o risco da possibilidade que no eventual marco regulatório para as telecomunicações possa haver algum risco em relação à interferência do poder público ou do governo sobre os conteúdos jornalísticos. É exatamente nesse delicado ponto que nós, de maneira alguma, aceitaremos qualquer interferência, qualquer ato do governo que possa interditar o debate ou representar censura ou amordaçamento aos meios de comunicação. Claro que eu tenho a convicção que a presidenta Dilma, pela sua história de vida, pelo seu compromisso democrático, assumido, inclusive, no dia 1º de janeiro, quando tomou posse, de que prefere a crítica a uma imprensa que não seja livre. E eu confio nesses compromissos democráticos da presidente, que nesse momento está na Europa, em missão oficial, e que, depois de ter promovido uma exemplar ação saneadora no governo Dilma Rousseff, ela obteve o reconhecimento da população, senador José Pimentel, da região sul do país, onde ela, desde o começo, obteve índices menores de avaliação positiva e, com este gesto, com essa corajosa atitude do enfrentamento dos malfeitos, palavra usada por ela, acabou obtendo uma popularidade extraordinária, como a elevação de 48% para 57% de aprovação na região sul do país. Esta percepção da comunidade, da sociedade da região sul, tida como extremamente politizada, dá a medida muito clara dos compromissos com as questões da moralidade e da seriedade e da responsabilidade que se exige em relação à administração pública. Portanto, é realmente compensador ver a iniciativa da presidenta Dilma Rousseff, não só nesse aspecto do saneamento e do que se convence a nós chamar de faxina, mas especialmente agora, em que a presidente toma a corajosa iniciativa de enfrentar os altos salários no setor público, senador José Pimentel, senador Wilson Santiago, caro presidente...